A Simone, eu vi ela aqui, Simone, obrigado, mande um abraço pra Débora, tá? E agora com vocês a Eliane, que vai apresentar a Fanfarra. Obrigado, Eliane. Boa tarde, pessoal aí da barraca, boa tarde, tudo bem? Legal, gente, obrigado, viu? Obrigado, Fernando, obrigado, Simone, pela oportunidade desse ano. Estamos de volta com os projetos, estamos com o projeto da Fanfarra, aqui estão as duas escolas, Laranjeiras e o Cardona, né, como é conhecido. Nós estamos com o projeto de futsal, estamos com o projeto de dança, tem o rete, tem o judô, tem muita coisa legal pras crianças aí, tá? E eu tô incumprida de fazer barulho, tá? O barulho é minha praia aqui, tá? Então essa criançada, pessoal, eles estão durante o ano inteiro ensaiando, se esforçando, não é fácil, tá? Vocês viram que a última vez que eu montei uma Fanfarra infantil, ela era infanto-juvenil, por quê? Os bumbos eram tocados por meninos de 14, 15 anos, não por esses meninos e meninas que estão aqui hoje. Então eles são muito guerreiros, muito fortes. Eu sempre falo isso pra eles, sempre elogio mesmo, porque não é fácil o que eles vão fazer aqui agora. Então peço uma salva de palmas antecipada pra essa galera aqui. Aplausos Aplausos Música 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 Música